A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no balde no corpo Ela desce, ela sobe, mas não comece a apaixonar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no balde no corpo Ela desce, ela sobe, mas não comece a apaixonar